Olá, o governador Wilson Witzel prorrogou a quarentena no estado do Rio de Janeiro até o dia 31 de maio. Mudando de assunto, tem vacinação contra a gripe H1N1 na próxima terça e quinta-feira. O público-alvo dessa nova etapa são crianças de seis meses a seis anos, gestantes e pessoas com deficiência. O atendimento será de nove da manhã a uma da tarde, nas unidades básicas de saúde do município. Lembrando que é preciso levar a caderneta de vacinação e o cartão do SUS. Até a próxima!